Oi, 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 Oi da cor, na parte um xingamento desca bunda no cano que eu vou capucano no seu movimento desca bunda no cano que eu vou capucano e botando pra dentro Piranha do caralho joga bunda quando eu passo Campe a mulher eu passo 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 saco Passa o saco e sal, passo, passo, passo o saco Passa o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do tcherecão De beck na boca, de sapão na mão Ela gosta que xinga com o tapa na bunda Ela gosta que xinga com o tapa Ela gosta que xinga com o tapa na bunda Ela gosta que xinga com o tapa Puta cachorra, piranha, safada, vadia, vacona, vários xingamentos Desce com a bunda no cano que eu vou cavucando no seu movimento Desce com a bunda no cano que eu vou cavucando e botando pra dentro Puta cachorra, piranha, safada, vadia, vacona, vários xingamentos Desce com a bunda no cano que eu vou cavucando no seu movimento Desce com a bunda no cano que eu vou cavucando e botando pra dentro Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo saco, passo saque, salvo Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do Tchereklau De beck na boca, de copo na mão Oi, 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 oi